Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo vai ser muito legal, já que muitas mamães e papais têm muitas dúvidas de o que você pode oferecer além da ração, né? Muitos cachorrinhos comem ração e o dono fica perdido e não sabe o que o cachorro pode comer sem ele passar mal ou afeitar a saúde dele, né? Mas antes de começar com esse tema, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as dicas e novidades do canal, tá bom? Então falado isso, bora com esse tema. Bom mamães e papais, como muitos de vocês sabem, os cachorros são seres carnívoros. Eles compartilham o 99% do DNA de um lobo. Isso quer dizer que eles se alimentam principalmente de proteínas, mas também eles podem comer hortalizas, vegetais, frutas, né? Na natureza eles se alimentariam de isso também, né? Quando eles não encontram uma presa, eles vão e procuram alimento e é quando chegam a comer esses alimentos que eu mencionei agora. Mas quais carnes que eles podem comer, Ivana? Praticamente todas mamães e papais, só evite carnes muito gordurosas, né? Se você for oferecer, por exemplo, um corazonzinho de frango, tire a gordura, né? Frutas mamães e papais, praticamente eles podem comer todas as frutas, exceto a carambola, o açaí e as uvas e uvas passas, tá bom? Essas são proibidas, não devem oferecer para o cachorrinho. As uvas com ou sem caroço podem ocasionar um problema muito grave nos rins, né? Problemas renais, então não ofreça. Já o açaí tem a mesma toxina que possui chocolate, então também riscado, não oferece açaí. E, bom, a carambola também pode ocasionar problemas renais, então não ofreça. As frutas cítricas, mamães e papais, é muito importante que você ofereça com moderação, né? Observando como que vai reagir o organismo do seu cachorro, porque alguns cachorrinho podem não aceitar bem, tá bom? Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo sobre as frutas específicas ou de frutas, então córrala e ve as que tiveram caroço, remova o caroço, sempre ofereça com moderação e, como falei, observando como vai reagir o organismo do seu cachorro. Antes de começar com a seguinte categoria que os cachorrinhos podem comer, mamães e papais estar se perguntando, mas Ivana, como que oferece as carnes? Mas, mamães e papais, vocês podem oferecer a carne fervida na água, assada, ao vapor, grelhada, sem sal e sem temperos, não ofereça a sua carne, mamães e papais, porque essa carne tem temperos, né? E pode fazer muito mal para eles, então, se você for oferecer uma carninha, cozinhe especialmente para o seu cachorrinho, tá ok? Agora, vegetais, Ivana, quais que eu posso oferecer? Você pode oferecer praticamente todos, também, exceito a cebola, mamães e papais. A cebola causa anemia nos cães, então, não ofereça a cebola, não tempere com cebola, né? A comidinha de ela ou o petisco, o que for. Você pode usar hierbas para temperar. Que hierbas? Ivana, coentro, manjericão, hortelã, né? Salsinha, então, preste atenção em isso, mamães e papais, sem cebola, ok? Vegetais, você pode oferecer abobrinha completa com casca e as sementes, né? Abóbora, tire as cascas e as sementes, que é diferente. Você pode oferecer também cenoura, você também pode oferecer brócolis, chuchu, beterraba, né? Pode oferecer vários vegetais. Eu costumo tirar a casca, mas você pode oferecer com casca também, né? Não tem problema nenhum. Eu prefiro tirar. E os carboidratos, Ivana, quais que eles podem comer? Bom, mamães e papais, eles podem comer vários carboidratos. Só não abusa dos carboidratos, porque como eu falei, caem, são seres carnívoros. Ofrecer muitos carboidratos pode trazer alguns probleminhas, como, por exemplo, Sobrepeso, né? Porque é muito carboidrato. Também pode contribuir a coprofagia, né? Porque eles são carnívoros, o principal alimento deles é a proteína, tá bom? Quais são os que você pode oferecer? Ah, outra coisa, mamães e papais, prefira as raízes, ok? Os grãos são de mais difícil digestão, né? Como eu falei, na natureza, eles comeriam raízes e não grãos. Mas você pode oferecer, que tipo de grão? Você pode oferecer arroz, você pode oferecer lentilha, Tem um jeito de cozinhar, mas isso eu vou falar em outro vídeo, Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Quais raízes você pode oferecer? Você pode oferecer batata doce, batata varoa, Pode oferecer inhame também. Aipim e batata você pode oferecer, mamães e papais, Só não abuse de esses dois, né? E também são oferecidos com moderação. E tudo isso que eu estou falando agora, mamães e papais, É para cais saudáveis. Se seu cachorro tiver um problema de saúde, O ideal é você conversar com o seu veterinário, Porque tem cachorrinhos que tem restrição a certo tipo de alimentos. Por exemplo, cais com gastritis, não podem comer brócolis. Então, se seu cachorro tiver um problema de saúde, Converse com o seu veterinário, E veja o que ele pode comer e não pode comer. Então, como você pode ver, mamães e papais, Vocês podem oferecer vários alimentos que vão fazer muito bem para a saúde deles. Você pode oferecer esses alimentos entre refeições, Como petiscos, Só lembre-se que os petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro, né? Isso para não provocar problemas como sobrepeso, Ou ele não querer comer a comida mais tarde, A razão, a comida, o que for, né? Vai fazer muito bem para a saúde do seu cachorro. Por exemplo, se você nunca ofereceu determinado alimento, Ou fresa ou equivalente a um cubinho, Para ver como que vai reagir o organismo do cachorro. Combinado. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Tenham ajudado a esclarecer quais alimentos se les podem comer, A lenda, a razão. Inclusive, vai até poupar dinheiro, né, mamães e papás? Porque você já não precisa comprar petiscos industrializados na pet shop. É só pegar uma frutinha, um vegetal, uma carneinha fácil e pronto. Se você já ofereceu algum alimento para o seu cachorro, Deixa aqui nos comentários para outras mamães e papás ver. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.